Música Hoje foi dia de mostrar o pôr do sol pra vocês O pôr do sol da Creperia Marinas, o Sunset O melhor lugar pra se ver o pôr do sol aqui em Tibau do Sul Incrível Olha aí, pra vocês verem aqui Sunset Sunset Marinas Faz show de bola, viu? Dá uma olhada aí e confere esse lugar que vocês vão gostar Música 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 Música